Vamos visualizar agora o código-fonte que foi desenvolvido para gerar o arquivo de remessa KNAB-240. Bom, eu já estou aqui com o projeto Contas a Receber aberto. O primeiro procedimento que foi feito é aqui no pacote com .t2tirp.contasareceber.cliente, aqui na classe Lançamento Receber Detalhe, nós incluímos um GenericButton, que é este botão que está sendo visualizado aqui, é o GenericButton2. Aqui no código-fonte nós setamos algumas propriedades, no caso o ButtonBehaviour, ele mostra somente uma imagem e o texto, o Tooltip Text, foi definido aqui como Gerar Arquivo Remessa, KNAB-240. Vamos voltar aqui em Projeto, eu vou selecionar este botão e aqui em Propriedades, na aba Códigos, eu tenho aqui a criação de código personalizado, tá? Então eu criei aqui um código personalizado para instanciar este objeto. Para quê? Para que eu possa informar a imagem que será mostrada neste botão, tá? Então dentro do pacote Imagens, eu tenho o arquivo Node.gif, tá? Então é esta imagem que está sendo mostrada aqui neste botão. Então aqui no pacote Imagens, na verdade, não está no pacote Imagens, tá? Ela está aqui dentro da pasta Imagens, ok? Então dentro da pasta Imagens, eu tenho o arquivo Node.gif, ok? Bom, então voltando aqui no projeto, eu criei um evento para este botão, tá? Então nós temos aqui o Action Performance. Qual foi o código criado neste botão? Primeiro, eu vou buscar as parcelas que foram geradas para este lançamento a receber, tá? Então eu pego as parcelas deste lançamento a receber, logo depois eu crio aqui um objeto da classe GerarArquivoRemessaBP, tá? E chamo o método GerarArquivoRemessa e passando como parâmetro esta lista de parcelas a receber, ok? Essa classe GerarArquivoRemessaBP está aqui dentro do pacote com .t2tirp.edi.kinab240.bb, tá? É esta classe aqui. Bom, nós temos aqui o método GerarArquivoRemessa, tá? Qual é o procedimento para gerar este arquivo remessa? O procedimento, ele é feito da mesma forma, né? Ele é idêntico ao que nós fizemos nos exemplos com o TextGit anteriormente, tá? Então primeiro, eu tenho que criar um arquivo, né? Abrir um arquivo com layout, tá? Então o arquivo XML com layout. No caso aqui, eu estou criando um arquivo temporário, tá? Numa pasta pré-definida do sistema. Isso foi necessário por quê? Porque o arquivo XML, ele está no servidor. Então eu preciso realizar, quando o cliente chama a aplicação, eu preciso realizar o download desse arquivo XML e gravar numa pasta temporária ali da máquina do cliente. Então por isso que eu estou criando aqui um arquivo temporário, tá? Então aqui eu crio o arquivo layout.xml. O sistema já vai gravar em uma pasta temporária do sistema, que é definida pelo próprio sistema operacional, tá? Eu chamo aqui o método delete onExit, tá? O que esse método faz? Esse método aqui da classe file, ele vai deletar esse arquivo temporário que nós criamos quando o usuário fechar a aplicação. Então assim que o usuário fechar a aplicação, ele vai excluir o arquivo temporário que foi criado aqui, ok? Já que ele não vai ter mais utilidade, então o mesmo pode ser excluído, tá? Logo depois eu clio um objeto da classe inputStream, tá? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, onde eu vou buscar o arquivo XML, tá? Então eu busco o arquivo XML que está dentro do meu jar, que foi baixado lá do servidor, e vou utilizar aqui o método fileUtils, o método copyInputStreamToFile da classe fileUtils, tá? Para copiar o conteúdo desse inputStream para o meu arquivo temporário, que é o arquivo de layout, tá? Logo depois eu crio um objeto da classe flatFile, tá? Como nós já fizemos anteriormente, e vou criar um flatFile, de acordo com o layout que nós estamos informando aqui, né? No caso é o layout do arquivo de remessa, o layout que na 240BB remessa .xml, ok? O próximo passo é setar os dados dos registros, né? Então o arquivo de remessa eu vou ter o header de arquivo, tá? Então eu crio aqui um objeto da classe header de arquivo, eu instancio essa classe de que forma? Eu chamo o construtor dessa classe, tá? Que foi o bin que nós geramos, através daquele utilitário que foi criado, então eu chamo o construtor passando como parâmetro um record, tá? E qual que é o parâmetro que eu vou informar? O parâmetro que eu vou informar é o método createRecord, aqui da classe flatFile, né? Do objeto FF que nós criamos, e eu passo como parâmetro desse método createRecord, o nome do registro. No caso o nome do registro é o header do arquivo, tá? Logo depois, eu vou setar os dados dos campos desse registro, tá? Então eu tenho aqui o tipo de inscrição, o número de inscrição, código do convênio, agência mantenedora, dígito verificador da agência, número da conta corrente, o dígito verificador da conta corrente, nome da empresa, nome do banco, código remessa retorno, tá? Entre outros. Lembrando aqui que nós temos um to do, já aqui nesse código, tá? Como nós estamos realizando a definição desses dados de forma estática, nós precisamos criar um código para buscar os dados do banco, tá? Lá no servidor. Só que esse todo, a resolução desse todo depende da alteração lá do módulo cadastros base, tá? Porque por enquanto nós não temos esses dados lá no der do módulo cadastros base, tá? Então vai ser feita uma alteração e logo depois que essa alteração for feita, depois que essa alteração for feita, nós quando voltarmos na implementação do módulo EDI bancário, nós iremos buscar esses dados do banco de dados, tá? Se você quiser também já começar a implementação desse to do, isso aí é um ponto interessante para que você entenda melhor o funcionamento do sistema, você pode postar suas dúvidas lá no EAD, ok? Bom, então aqui nós setamos os dados do header do arquivo, logo depois nós adicionamos ao flatfile o header do arquivo, tá? Então nós chamamos aqui o método getRecord, tá? Do objeto header do arquivo, ok? O próximo passo é setar os dados do header de lote, tá? Então nós criamos aqui um objeto da classe header lote, instanciamos da mesma forma que nós fizemos aqui com o header do arquivo, chamando o método createRecord e passando o nome do registro, que é o nome header lote, ok? Logo depois eu vou setar os dados do header de lote, certo? O próximo passo é adicionar este registro ao flatfile, tá? Qual que é o próximo segmento do meu arquivo? Qual que é o próximo registro, né? Na verdade, qual que é o próximo registro do meu arquivo de remessa? Bom, eu estou aqui com o layout aberto, o primeiro é o header do arquivo, o segundo é o header de lote, o próximo registro é o segmento P, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Como o segmento P, ele é um registro que pode se repetir no arquivo, então eu vou ter que criar um laço para setar todos os registros P's, todos os registros segmentos P. Ok? E como o registro segmento P, aliás, o segmento Q, ele é um registro interno do registro segmento P, então eu preciso também já, neste mesmo laço, setar os dados do arquivo, aliás, do registro segmento Q. Ok? Então, qual foi o procedimento realizado aqui? Eu criei um objeto da classe detalhe lote segmento P, o outro objeto da classe detalhe lote segmento Q, ok? Eu criei aqui um objeto sequencial do lote, tá? Lembra que nós vimos lá no layout do arquivo que cada registro de detalhe, ele deve ter um número lá sequencial, tem um campo que nós temos que setar com o sequencial, que é esse campo aqui, o número sequencial do registro, tá? Então, a cada linha que é inserida aqui no... Cada linha de detalhe que é inserida no arquivo, nós incrementamos esse objeto sequencial lote, ok? Eu crio aqui o objeto parcela receber VO, tá? Lembrando que esse método, que é chamado, ele recebe como parâmetro a lista das parcelas a receber, tá? Então, eu vou buscar os dados para setar o segmento P e o segmento Q dessa lista de parcelas a receber, ok? Então, eu já crio, já instancio aqui o meu objeto parcela receber, eu pego a parcela receber da lista, né? O objeto, por exemplo, se nós estivermos no primeiro objeto, ele vai buscar o primeiro item dessa lista, ok? Logo depois, eu instancio os objetos segmento P e segmento Q, tá? E vou setar os dados desses dois objetos, tá? Por exemplo, eu seto aqui o lote do serviço, o número da sequência do registro, o código movimento remessa, aqui nós estamos utilizando os dados lá da classe Constantes B, Constantes BB, tá? No caso, o código movimento remessa, nós estamos utilizando aqui a constante movimento remessa entrada, ok? Setamos a agência mantenedora, o dígito verificador da agência, o número da conta corrente, o dígito verificador da conta corrente, dígito verificador da agência conta, identificador do título, código da carteira, forma de cadastro do título, tipo de documento, identificador de emissão do bloqueto, identificador de distribuição, tá? Nós setamos aqui também o número do documento da cobrança, tá? Onde nós temos um tudo. Qual é o número do documento, tá? De onde nós devemos buscar esse número do documento? Por enquanto, eu estou definindo o número desse documento como o ID da parcela a receber, tá? Mas nós temos que verificar qual realmente é esse número do documento, tá? Então, você visualiza lá no... Nas especificações, né? No arquivo que contém as especificações do Banco do Brasil para o KNAB 240, para que nós possamos identificar exatamente qual o número que nós temos que informar neste campo, ok? Temos aqui também o data de vencimento do título. Agora nós temos o método sete valor nominal do título, tá? Lembrando que nós alteramos o tipo desse dado. Quando nós realizamos a alteração lá no layout, ele estava recebendo um tipo int, tá? Aqui no segmento P, o valor nominal do título, aqui está, agora ele é do tipo long, tá? Então, por isso que está apresentando este erro aqui. Então, nós não devemos mais utilizar aqui o método intValue. Vamos verificar se tem um método aqui para... transformar esse valor em um long. Aqui nós temos, né? O longValue. Então, nós iremos utilizar aqui o método longValue, onde nós vamos definir esse tipo de dado, ok? Bom, aqui ele ainda está informando um erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar essa classe detalhe lote segmento P. verificar o método get, aliás, sete, valor nominal do título. aqui está, ele recebe como parâmetro um objeto long. Esse método longValue, ele retorna... Ok Aqui ele está retornando Um long Mas o long que ele retorna É um objeto da classe primitiva Ok E aqui No bin que nós criamos Ele recebe como parâmetro um long Mas da classe wrapper Vamos fazer o seguinte Vamos Mudar aqui O tipo de objeto Que ele recebe Vamos mudar para o long da classe Primitiva Ok Então esse já é um ponto Que deve ser alterado lá no utilitário Que foi usado para gerar os bins Ok Então isso aí fica como Uma tarefa Para que você Tente resolver esse problema aqui Quando o tipo for long Então no método set Ele deve Receber como parâmetro um long Da classe primitiva Ok Então agora sim Este método aqui Long value Ele retorna o long Mas a princípio Ainda está aparecendo aqui Para a gente o erro Bom O netbeams Ele não deve ter atualizado Aqui ainda Set valor nominal Nós definimos esse método Ele recebe um long Já salvamos a classe Mas ele continua Apresentando o erro Vou fazer o seguinte Eu vou fechar Essa classe Abrir aqui novamente Bom Mesmo assim Ele mostra Continua mostrando o erro Vou tirar esse método Get long value Agora ele fala que não foi encontrado O símbolo O método Set valor nominal Recebendo um big decimal Como parâmetro Mas Ele também não aceita O long value Tentar utilizar Este long value Exact Mesmo assim Vamos ver aqui Aparentemente Aparentemente O código está ok Vou fazer o seguinte Tá Eu vou setar Estes outros valores Estes outros valores To long value Aqui no caso Também Long value Tá Aqui no percentual Concedido E no juros Mora dia Não deu erro Apenas aqui no set Valor nominal Do título Sim Na verdade O erro Que está apresentando Aqui É o V minúsculo Tá Que é o get valor Nominal do título Com o V maiúsculo Bom Agora sim Agora Não apresenta mais o erro Ok Bom Aqui Então continuando Na definição Dos Campos Do segmento P Temos aqui então A agência Encarregada O dígito verificador Da agência da cobrança A espécie do título Identificador Data de emissão do título Código juros mora Data juros mora Juros mora dia Código desconto Data desconto Valor do percentual Valor IOF recolhido Nós alteramos também Como um tipo long Então aqui nós temos que Informar a letra L No final aqui do zero Para que ele reconheça Como um long Ok Bom então na verdade Quando nós alteramos lá O long Para a classe primitiva Não estava dando erro Por esse motivo O erro era por causa Aqui do V Que tem que ser maiúsculo Então nós podemos voltar Para a classe Wrapper Ok Então na verdade O utilitário Não precisa Por enquanto Não precisa realizar Nenhuma alteração No mesmo Então aqui nós temos que setar O valor do tipo long Temos o identificador Do título na empresa Código do protesto Número de dias de protesto Código baixa de evolução Número de dias baixa de evolução Código da moeda E número do contrato Ok Bom então aqui nós setamos Os dados Os campos Do registro Segmento P Agora nós temos que setar Os dados do registro Segmento Q Lembrando que o registro Segmento Q Ele é um registro Interno Nós podemos verificar Aqui no layout Que o segmento Q Ele é um registro Interno Do segmento P Então vamos lá Então nós Já criamos O objeto Segmento Q Nós já instanciamos Ele aqui Ok Agora vamos setar Os dados dos campos O lote do serviço O tipo de registro Número de sequência De registro No caso eu tenho que Incrementar Aqui a variável O objeto sequência Lote Lembrando que O registro P O segmento P Ele começa com 1 O segmento Q Ele já vem logo depois Do segmento P Então ele já vai ser O segundo registro Então já vou setar aqui Incrementando esse registro A cada novo registro Que for incluído No arquivo Então eu vou setar aqui O código Movimento Remessa Nós temos aqui Um to do Onde nós Fazemos a seguinte Pergunta Como identificar Se o cliente É pessoa física Ou jurídica Bom Nós temos que analisar Então o DER Lá do cadastro Os bases Para poder Identificar Se o cliente É uma pessoa física Ou jurídica Temos que ver Os procedimentos Necessários Para essa verificação Logo depois Nós setamos O tipo de inscrição Do sacado Então para isso Que nós devemos Identificar Se é pessoa física Ou jurídica Que o tipo 1 É pessoa física O tipo 2 É pessoa jurídica Temos aqui A definição Do número De inscrição Do sacado O nome Nós estamos Buscando aqui O nome Do Do cliente Nesse trecho De código Nós temos A definição Do endereço No caso O endereço Do sacado Temos aqui O tipo de inscrição Do sacador avalista Número de inscrição Do sacador avalista Número Nome do sacador avalista Código do banco Correspondente Na compensação E o nosso número Do banco Correspondente Ok Logo depois Que nós realizamos A definição Dos dados Do segmento Q Nós fazemos O seguinte Nós vamos adicionar O registro Segmento P Ao Flatfile Tá Então nós adicionamos O segmento P Ao flatfile Só que o segmento Q Como ele é Um registro Interno Ao segmento P Nós não precisamos Adicionar Ao flatfile Tá Como nós adicionamos O segmento P Que é o segmento Principal Nós iremos adicionar Um registro Interno Tá No segmento P Que é o segmento Q Então nós adicionamos Então nós adicionamos O segmento Q Ao registro Segmento P Então nós utilizamos Aqui o método GetRecord Do segmento P E o ADD InnerRecord Tá Informamos como parâmetro O record Que nós setamos Aqui Do segmento Q Tá Bom Então percorrida A lista Com as parcelas A receber O próximo passo É setar os dados Do trailer Do lote Tá Então no trailer Do lote Nós criamos aqui Um objeto Da classe Trailer lote Setamos o lote Do serviço Tá Lembrando que Nas especificações Lá Do arquivo KNAB240 Esse dado aqui Ele tem que ser Igual Ao que foi informado Lá no header Do arquivo No header Do lote Tá Então nós temos Aqui também A definição Da quantidade De registros Tá Quantidade de registros Você pode Identificar O que Que tem que ser Setado Aquilo também Lá na definição Do layout Do KNAB240 No caso Nós estamos Utilizando aqui Buscando O objeto Sequência lote E somando Mais dois Por que? Porque nós precisamos Saber quantas A quantidade de linhas No caso Sequência lote Já representa A quantidade de linhas Detalhe Que é o segmento P e o segmento Q E adicionamos O header De lote E o trailer De lote Ok Logo depois Nós adicionamos O registro Trailer de lote Ao flat file Tá E em seguida Definimos Os dados Do trailer Do arquivo Ok Então definimos O lote Do serviço Que o valor Padrão É o 9999 A quantidade De lotes Do arquivo No caso Nós temos Apenas um lote Tá Foi desenvolvido Aqui apenas Para inserir Um lote Do arquivo Temos Temos aqui A quantidade De registros No arquivo No caso A quantidade De registros No arquivo Ela é representada Pelas Linhas de detalhe No caso As linhas Segmento P e Segmento Q As linhas De header De lote Header Header de lote Trailer de lote E também As linhas Header de arquivo Trailer de arquivo Então aqui Nós temos Que somar Ao objeto Segmento Lote O valor 4 Para ele Incluir As linhas Header de lote Trailer de lote Header de arquivo E trailer de arquivo Ok Logo depois Nós adicionamos O registro Trailer de arquivo Ao Flat file Tá Em seguida O sistema Vai abrir Uma janela Solicitando Ao usuário Informar O local De gravação Do arquivo De posse Do local De que o usuário Informou Onde será Gravado o arquivo Eu vou utilizar Aqui o método WriteLines Que é o método Que nós já utilizamos Lá quando nós Geramos o arquivo Do anexo 10 Do path.cf Da classe FileUtils Tá Então eu passo Como parâmetro O nome do arquivo Que será salvo As linhas Que serão salvas Nesse arquivo E o caractere Que será inserido No final De cada linha Tá Depois de salvar Esse arquivo Eu emito Uma mensagem Para o usuário Arquivo salvo E informo Para ele O local De gravação Do arquivo Tá Caso ocorra Alguma exceção Nesse procedimento Será Mostrada Exceção No caso No console Da aplicação E mostrada Uma mensagem Ao usuário Que ocorreu Um erro No sistema Esse é o título Da mensagem E A mensagem Do erro Ok Bom Então Esse foi o código Utilizado Para Gerar O arquivo De remessa O que é isso? O que é isso?